Oi, gente! Vamos cantar! Eu também sei voltar para agradar alguém Eu tentei mudar o som Sou igual a todos Tenho seus defeitos Quebra o pau Mentiras não aguento mais Eu vou me curar de Canta aí Vim longe de você Pra me ensinar a esquecer Por Deus eu te peço Por favor Luiz Henrique, divulgações Vamos me procurando Esse sim é moral Estou dando o pedo Nunca pensei mudar para agradar alguém Eu tentei mudar e só me ferrei Sou igual a todos Tenho seus defeitos Quebra o pau Mentiras não aguento mais Então parei Eu vou me curar de Canta pra mim assim Então vai que eu vou Vai, vai! Vim longe de você E os momentos Pra me ensinar a esquecer Por Deus eu te peço Por favor Por favor Se acabou Vim longe de você Fiquei no bico Sem a risa E tudo que eu fiz foi te amar Mudei tudo em mim por você Mas você se enxerga O que quer ser Na verdade eu esqueci De te contar E aí? E aí? Mas seguindo é conseguir Te contar E não vai que eu vou Desmai Não vou fugir de você E os momentos Pois é linda Olha o fregão Por Deus eu te peço Por favor Não me procura mais Nunca pense em outra Para tratar alguém Cadê o grisinho da galera? Vamos cantar Quando eu tô fedor Você nunca me deixou Tanto tenso Já consigo mais Eu ser o meu nosso Pensão Diz o que? Me diz Se está se envolvendo Com outro alguém Você nunca me deixou Ele cegou Eu não vou fazer Me sugou minhas lágrimas Me consolou E o que eu mais precisava Ele propôs Me acer Seja feliz É o mal que eu desejo a você Que se passa bem Coisas que eu não soube fazer Para a sua atitude Foi uma traição O certo era você Fiz a separação E aí? Quem não dá A sua atenção Fique sabendo Que a culpa Foi da sua ausência O que não sabe o perigo De uma mulher carente E é por isso Se me chamar Fique sabendo Nosso amor E aí? Eu não sei se é tão sozinha E se abandonar Foi assim Eu não sei se é tão sozinha E se abandonar Foi assim Meu namorador Foi assim Foi assim Foi assim Foi assim Era que estava presente Quando eu precisava Música 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 De missão, gravações, ele é autopromoções, pede mano Luiz Henrique, divulgações É o feliz, é o mal que eu desejo a você Mas sabe coisas que eu não soube fazer O certo era você me dar separação Quem não dá assistência, abre pra concorrência Fique sabendo que a culpa foi da sua ausência E é por isso que sempre você estava ausente Eu me sentia tão sozinha e isso abandonada Eu me sentia tão sozinha e isso abandonada Eu me sentia tão sozinha e isso abandonada Porque eu sou meu namorado Não precisava presente quando eu precisava Quem gostou dá um gritinho aí pra mim Senhor de bola, galera massa De missão, gravações, ele é autopromoções Tem mais sucesso pra você Pé de pano William Shaw, Wesley, Anderson, aquele alô Vem assim, lançamento Música nova pra você Não me deixe O que será de mim o mundo sem você O quanto eu vou chorar, o quanto eu vou sofrer Vamos conversar, não posso te perder Diz assim Me beija, me reentende nessa vida E me beija o lição, é mágico Faz tempo que tá tudo acabado Vem no Bragão, assim, pra se de novo, velho Dá uma chance, é o louco, vai por mim Tava tentando, mas não conseguia Fio coisa quando se acaba o amor E o casal com o recordador Quem insistir? Isso é só uma fase ruim Não acabe com a gente assim Meu amor, não me deixe Meu amor, não me deixe Isso é só uma fase ruim Não acabe com a gente assim Meu amor, não me deixe Meu amor, não me deixe Oh, falei Cantando aí, André na guitarra Na pração Faltando o tempo Exclusivo Luiz Henrique Divulgações Tava tentando A pior coisa quando se acaba o amor E o casal Quero insistir? Isso é só uma fase ruim Não acabe com a gente assim Meu amor, não me deixe Meu amor, não me deixe Isso é só uma fase ruim Não acabe com a gente assim Meu amor, não me deixe Meu amor, não me deixe Vocês Não acabe com a gente assim Meu amor, não me deixe Meu amor, não me deixe Não me deixe Não me deixe Não me deixe Parece surreal Já presente um pensamento Em tudo que vejo Faz lembrar teu rosto Te confesso Você já me dominou Se tem busca desse amor Eu vou seguir os passos Que me levam ao teu coração Sem ter cansado Passo tudo pra te ver das mãos Eu vejo o amor Se eu vou olhar Entendeu? Só quero te amar É inevitável olhar na lua E pensar em nós dois Chegou a hora O meu coração detectou E deixa eu te amar Se você quiser Eu cuido de você Eu não te nego Amor É só você querer Luiz Henrique de Lugatói Esse sim é moral E deixa eu te amar Não se beijar do jeito Que ninguém vejou Não sou pouco Quando o assunto É amor É amor Não tem mistério E vem ficar te errei Deixa eu te amar Eu vou seguir os passos Que me levam ao teu coração Sempre cansado Sempre cansado Faço tudo pra te ver das mãos Eu vejo o amor Se eu vou olhar Entendeu? Só quero te amar E deixa eu te amar Se você quiser Eu cuido de você Eu não te nego Eu não te nego Amor É só você querer Contigo Deixa eu te amar Vou te beijar do jeito Que ninguém vejou Não sou pouco Quando o assunto É amor Não tem mistério E vem ficar te errei Deixa eu te amar Vem mais sucesso Pra essa galera Apaixonada assim com a gente Dança aquele brega gostoso Entenda assim comigo Ó Eu te amo tanto Que esqueço até Você não sabe Não vou me arrepender Em nada do que fiz Porque tudo o que Você valeu Canta comigo assim Tô te amando Te desejando Enfim Você é Sempre será Tudo pra mim Tô te amando De paz Te desejando Enfim Sempre será Tudo Olha pra cá No Brasil Banda Torpedo Uma nova história Jornal Exclusivo Luiz Henrique Divulgações Sim Eu te amo Tanto Que esqueço até De mim Você não sabe Não vou me arrepender Em nada do que fiz Porque tudo o que Você valeu E nada do que fiz E nada desse mundo Vai me impedir Não vou me dar Porque você vai me pedir E nada desse mundo Vai me impedir Não vou me dar De me fazer feliz Tô te amando Epa! Por quê? Tô te amando Essa música é de Mariana e Sincita Por quê? Olha ele pagando de doido Sempre ensina tudo E eu te amo tanto Que esqueça fé Você não sai da minha cabeça E o nome dela é Lilian Amor, por favor Fala comigo Amor é assim Quero ouvir a galera Passar nada assim comigo Eu já disse que não vou ficar contigo Você escolheu ficar com ele, não comigo Alãs Henrique, eu te entendi um motivo Dimissão, gravações Você trocou tudo pro relação, carnal Me encantou, eu fui um beijo aqui, cara Te falo, não acredito que você tá atrás de mim Se ele te julgou, perfeito Não ia pra mim Não adianta agora querer me explicar Que foi só uma vez, não ia mais rolar E a conversa de vocês não parecia isso Luiz Henrique, divulgações Esse sim é moral A noite foi especial Me arcando o povo Encontro que ia ser legal A minha cama enquanto eu tava trabalhando Eu fui um bobo O que ia te amando A culpa é sua Saiba que você não presta Não vale nada Sua irada Não me interessa Se faz a sofrer A culpa é sua Saiba que você não presta Não vale nada Sua irada São falsas Se faz a sofrer A culpa é sua Eu não tenho nada a ver Eu já te disse que não vou ficar contigo Você escolheu ficar com ele e não comigo A lingerie eu me sei tinha um motivo Era surpresa eu ia casar contigo Você trocou tudo por uma relação Carnal Carnal Me enganou Foi um beijo aqui Cara de vara Não acredito que você dá pra mim Se ele te juntou Efeito não liga pra mim Não adianta agora Querer me explicar Que foi só uma vez Não ia mais rolar E a conversa de vocês não parecia isso Escutei tudo por vocês Tinha um compromisso Falou de uma noite Foi especial Marcando todo encontro Que ia ser legal Trabalhando a cama Enquanto eu tava trabalhando Eu fui o povo Todo dia te amando A culpa é sua Saiba que você não presta São falsas promessas Não me interessa Se faz a sofrer A culpa é sua Saiba que você não presta Não vale nada Sua entrada São falsas promessas Não me interessa Se faz a sofrer A culpa é sua Eu não tenho nada a ver Alô e lançou Wesley Anderson Chega no coração pra você Tim Gravações Elialto Produções Pé de Pano William Show Wesley Anderson Aquele alô Vem assim Eu queria te contar Aquela coisa Que fiquei de falar Aquela noite Que a crise Não consegui terminar A coragem foi embora Eu não sei o que eu falo Eu não queria tanto Sinto namorado Tão feminil Nem nada Engraçado Solizava bem Não precisa se dar Mas queria melhorar Eu não sei Você tá mandando Seu bebê Tô esperando Você me lutar Se eu te der um sorriso Você pode Mas só posso Eu não sei E aí Não me deixar por nada Nesse mundo Me dê um sorriso Me entregar E me deixar abandonada Então deixa de provar Se eu te der Tô vendo Se sorrir Daquem pra nós Você não vai chorar Melhor E sobre a nossa vida Só vai chorar Se eu te der um sorriso Você vai chorar Eu não sei o que eu falo 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 Mas só vou Eu não sei o que eu falo Eu não sei o que eu falo Ele não sei o que eu falo Escolha essa dor Só vai chorar de te moça Toda a botina Não me deixa por nada, desumbo Menudo de me pregar e me deixar abandonada Quando chorão assim, não vale nada Então, hoje é de topar, ser diferente Tão menos se sorrir aqui pra frente Se fez o mais melhor, então escolha a sua vida Só vai escorar de emoção e a gente não vai Vem se apaixonar assim com a gente Tive gravações, gravando tudo Que isso, uma mais E o nome dela é mais vivo Dessas tiras pra recordar O nome dela é Lilian Se fosse tão difícil te arrangar do coração Eu tenho Como vou viver assim? Eu fico aqui Lembrando dos momentos que passam Foi tão bom Que mandava mensagens e chamava de amor Como vou viver sem ti? Seu erro foi pensar que o Senhor Toma-se conta no meu coração E agora não Você me preocupa Não adianta mais Já é tempo Eu ensino muito o que te fez É o fim da saga do nosso amor Então me ensina Eu ensina Eu já não Eu já não Eu já não Viver sem você Então Estou sofrendo tanto Então me ensina Essa é pra quem tem um romance proibido Manda do medo Luiz Henrique Divulgações, esse sim é moral Fala paz E pode só ter que estou ficando com você Se ela descobrir, não vai ser o fim E eu gosto de ela, e também E nunca vou fazer sofrer Aquela que sempre me amou É melhor eu sentir Mas o seu ação e o meu coração Fábio Tenório Fim do Bregão Se você diz quem me ama Ai, a dor vem me ver Só comigo E eu tô medo de caser Pra gente ser Só me dá pra sonado Fim do Bregão Não consigo Eu não consigo Sei que vou me arrepender Eu não consigo Sei que vou me arrepender Eu não consigo Canta comigo Canta comigo assim, vai Foi amor Foi me apaixonando Aos poucos sem saber Sinceramente Isso não sei como Sei com O quanto me iludia Com os seus carinhos Que tu dava amor Que se dava amor Que abri todas as portas Com o teu coração Pra gente rever de você Ao me trocar por outra Além que nunca vai te amar E agora Já te arranquei do coração Procuro outra pessoa que goste de sofrer ou de chorar Meu coração Porque não cuido bem do meu coração Não venha me dizer que está arrependido, amor Comigo não Exclusivo, Luiz Henrique Divulgações Mentira, mentira Diz o que eu te fiz, amor Você dizia me amar, que pena, que ggp E era o seu único amor, mas era só mentira É você, Luiz Henrique Divulgações Tudo o que eu fiz ali foi do coração Fim, visão, nunca foi Te enganar Eu sei que errei Sei que vacilei Com o Pedro nunca vai encerrar Porque se eu for Se virar A nossa rila só foi o ar Mentira Toda noite choro e quando lembro Quem cantar mais alto vai ganhar um beijo na boca de Júnior, viu? Faz isso Será? É assim que vacilei Toda noite choro e quando lembro Quem cantar mais alto vai ganhar um beijo na boca de Júnior, viu? E aí? Eu não quero que... Eu não quero que... É assim que você foi o ar Mais alto, ó Mais alto, ó Quem será que vai ganhar um beijo na boca de Júnior? Será? Será? É assim que vacilei Por que você me falou Toda noite choro e quando lembro da decepção Cadê o grisinho das meninas? Quem quer dar um beijo na boca de Júnior? Olha, a baixinha gritou mais alta aqui, viu? Mais Júnior! Foi difícil pra você acreditar que eu sou um cara bacana E quando a gente briga é que vê que nós se ama Não esquece logo isso e vem com tudo aqui pra mim Foi difícil pra você acreditar que eu sou um cara bacana E quando a gente briga é que vê que nós se ama Não esquece logo isso e vem com tudo aqui pra cama Por isso que me ama, amor Sou esse cara que você está vendo Mas você sabe que eu sou foda na cama Por isso que me ama, amor Sou esse cara que você está vendo Mas você sabe que eu sou foda na cama Por isso que me ama E o nome dela é Lilia DJ Neguinho Luiz Henrique Divulgações Esse sim é moral Vem no bregão Digo gravações Foi difícil Foi difícil pra você acreditar que eu sou um cara bacana E quando a gente briga é que vê que nós se ama Não esquece logo isso e vem com tudo aqui pra cama Foi difícil pra você acreditar que eu sou um cara bacana E quando a gente briga é que vê Não esquece logo isso e vem com tudo aqui pra cama Por isso que me ama, amor Sou esse cara que você está vendo Mas você sabe que eu sou foda na cama Por isso que me ama, amor Sou esse cara que você está vendo Sou esse cara que você está vendo Mas você sabe que eu sou foda na cama Mas você sabe que eu sou foda na cama Por isso que me ama, amor E o nome dela é Lilia Foi difícil Foi difícil Na hora que me escutar Vai ver que isso não é drama Precisa raciocinar Precisa raciocinar Que beijo não resume transar Mas quem sou eu Se quiser Vim pra cá Vou me contra Te chegar Aguentar Fiz essa letra Pra te incentivar Mas se você mudar Vai fazer falta Se teu hobby é sentar Vou te criticar Mas parabéns Parabéns Mas preciso de você No rolê valer Senta bem Senta bem Senta bem Boa Então sarra Então sarra A bunda do chão Então sarra Então sarra O fomão Então sarra Então sarra A bunda do chão Juga um telefone terrola, meu rei Que dançar Que dançar Que dançar O fomão Lívia na percussão Exclusivo! Luiz Henrique divulgações Na hora de me escutar Vai ver que isso não é drama E precisa raciocinar Que em beijo não resume transar Mas quem sou eu se quiser vir pra cá Como contra dizer que não aguenta Fiz essa letra pra te incentivar Mas se você mudar vai fazer falta E se teu hobby é cenar Não vou dizer só, brega Parabéns, mas preciso de você No rolê valer, então senta, vem Senta, vem Então sai, então sai Agora eu sou Então sai, então sai Eu vou com o som Então sai, então sai A mão da mão do som Então sai, então sai Eu vou com o som Vem dançar agora Time gravações Vai Lilian, arrasa Eu vou agora Agora que você vem, minha rei Fecha Fecha Regulou, regulou, regulou E os malandros do goiô Regulou, regulou, regulou Regulou, regulou Os malandros do goiô Quero ver meter mar Essa aqui é pra estrada Se joga, danada Sucesso não é não Os malandros se acabam Porque o que? Admira a pancada Deus é promoção Paralisou Paralisou Para, 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 para Tudo para e paralisou Luiz Henrique, divulgações Esse sim é moral E os malandros do goiô E os malandros do goiô Regulou, regulou, regulou Regulou, regulou E os malandros do goiô Regulou, regulou, regulou Regulou, regulou Regulou, regulou E os malandros do goiô Vem do salí Cê tá feito meu rei Simprovações Quero ver meter mar Essa aqui é pra estrada Mas se joga, danada Sucesso no verão Os malandros se acabam Com o show do ordinário Admiram a pancada Do seu povo são E paralisou Seguidita, seguidita Paralisou E para, 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 para Tudo para e paralisou Rebolou, rebolou, rebolou Rebolou, rebolou E os malandros do goiô Rebolou, rebolou, rebolou E os balandos do goiô E os balandos do goiô É assim Vem Ele girou, sacudiu o grave do paredão Pode aumentar o retorno, que é o playboy e o boladão Fazendo um som diferente, pras novinhas o mandam Vai no chão, vai no chão, vai no chão, vai no chão Vai no chão, vai no chão, não perde a concentração Vai no chão, vai no chão, vai no chão, vai no chão Vai no chão, vai no chão, não perde a concentração Foi o que a mina faz A menina bate, mudou no chão A menina bate, mudou no chão Chão, chão, chão A menina bate, mudou no chão A menina bate, mudou no chão No chão, no chão, no chão A menina bate, mudou no chão A menina bate, mudou no chão As meninas vão dançar aqui A menina bate, mudou no chão A menina bate, mudou no chão No chão, no chão, no chão A razão exclusiva do ICB, que divulgações O grave do paredão, pode aumentar o retorno Que é playboy e o boladão Fazendo um som diferente, pra jovem azul mudão Vai no chão, vai no chão, vai no chão Vai no chão, vai no chão, vai no chão Não pese a concentração Olha o que a menina faz A menina bate o mudão no chão A menina bate o mudão no chão No chão, no chão, no chão A menina bate o mudão no chão A menina bate o mudão no chão No chão, no chão A menina sai que bate o bumbum no chão De melhorações E o nome dele é chão, no chão, no chão, no chão Se ela tá pirada pela madrugada Com jeito de santos e santas Não tem nada, sempre prepara E a traição do ex deixou ela revoltada E bateu na minha casa Falando que minha voz deixou ela recitada E então entra danada Relaxa que essa noite é sequência de pintada Então sinta, sinta e concentra E se lembra Remece gostoso que E vem com a folhenta E peneceira Vem devagarinho, mostra que tu representa Então sinta E remece gostoso que o pai se arrependa E vem com a folhenta E devagarinho, mostra que tu remece E hoje ela tá virada pela madrugada Com jeito de santa e de santa não tem nada Sempre preparada pra qualquer parada E a taição do ex deixou ela revolta E bateu na minha casa Falando que minha voz deixou ela recitada E então entra danada Relaxa que essa noite é sequência de pintada Então senta E se lembra Remece gostoso que o pai se arrependa Vem devagarinho, mostra que tu representa Então Remece gostoso que o pai se arrependa Vem devagarinho, mostra que tu representa Gente, cadê o Gristinho pro Lucas? Valeu, 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 valeu É o casal vinte, vê o casal de dançarinos Arrasam Lilian e Lucas Vamos lá, é hora de dar o close Ela só canta porque eu deixei Arrasa, Lilian, vai Seu amor me pegou Sei pra que eu não faz com o teu amor Tô cauteou, me ponteou Veio a dona, puelona, foi que eu Vou dançar Vou pegar umas aulinhas aqui Ensina Vem assim Sempre fui guerreira Mas foi de primeira Vem em defesa, coração Adeus, foi pedeira Vida de solteira Quero sexta-feira Só contigo na minha cama Me beija, mas de inteira Sexo na banheira Você olha o charme Me deixa um olhar Fico a te olhar Vou te falar Foi a lona com o seu Seu amor me pegou Vai Tô cauteou Eu a dona, puelona, foi que eu Seu amor me pegou Tô cauteou Me ponteou Eu a dona, puelona Sempre fui guerreira Eu a samba A samba De primeira Vem em defesa, coração Adeus, bebedeira Os meus manos Na minha cama Vai Me beija no chiqueira Sabe na banheira Sexualizando E fixa um olhar, fico a te olhar Vou te falar, fui aluna com o seu Seu amor me pegou Meu cauteou, me ponteou Meio adora, fui aluna, foi teu Vai, vai, rocha, rocha, rocha Meu cauteou, me ponteou Meio adora, fui aluna, foi teu Eu me entreguei, decretei teu Eu me entreguei, decretei teu A senhora arrasa, viu? Me ensina a dançar, depois só quero umas aulinhas Porque como dançarina, eu sou uma ótima cantora Voltou? Olha aí Vamos cantar Dimensão, gravações, eleito, promoções, pés de pano Cadê você? Que ninguém viu, desapareceu Do nada sumiu Tá por aí tentando esquecer Vem! Cadê você? Onde se escondeu? Desiste em ficar em cima desse muro Espera algo dela sem que não Deixa esse cara Você apenas escolheu o cara errado Sofre meu presente Do que adianta chorar Põe aquela roupa, vai Entra no carro, fica o medo do som Ou bota uma moda Luiz Henrique, divulgações Esse sim é moral Azarão os boys Aproveitar a noite Brasil do serrote E bota uma moda boa Azarão os boys Tão altinho Fica louca, vai Esquece ele e fica louca Louca, louca, louca Agora chora na sala da patroa Louca, louca Cadê você? Onde se escondeu? Desapareceu Do nada sumiu Tá por aí tentando esquecer O cara safado Cadê você? Onde se escondeu Por que sofre se ele não se mereceu E se enchei Fica em cima desse muro Espera a mudança Em que não Deixa esse cara Quero ouvir Sofre meu presente Do que adianta chorar Põe aquela roupa e o adorado Põe aquela roupa E o batom Entra no carro E bota uma moda Azarão os boys Aproveitar a noite Fica louca E bota uma moda boa Vamos curtir a noite De patroa Azarão os boys Beijando a boca Aproveitar a noite Fica louca Esquece ele e fica louca Louca, louca Agora chora no solo da patroa Louca, louca Quem gostou faz barulho aí pra gente Adoro Vocês são maravilhosos Eu tô me sentindo em casa Quero voltar mais vezes Time gravações Acácio Produções William Show Wesley Anderson Canta Júnior E o nome dele é Rosério Ser feliz pra mim não custa caro Se você tá do lado Eu me sinto tão bem Você sempre me ganha Na manhã Que mistério você tem E arropei a mala Mais de uma semana Só volta você me chama Daí eu fugir com você Já tô namorando Antes de você me aceitar Já te assumir por braço Por que te amo? Eu não sei O que na vida ninguém fez Você fez em menos de um mês Por que te amo? Eu não sei Mas quero te amar O que na vida ninguém fez Você fez em menos de um mês Arrumei a mala Mais de uma semana Só falta você me chamar Daí eu fugir com você Já tô namorando Antes de você me aceitar Antes de você me aceitar Pra te assumir por braço E aí eu fugir com você Por que te amo? Por que te amo? Eu não sei Mas eu não sei Mas eu não sei Mas eu quero te amar Amiga, pois sei que não dá Amiga, pois sei que não dá Você vai me odiar E o preço E o preço É O coração machucado E o preço Ninguém me respeitar Nessa cidade Amante não tem lá Amante nunca vai casar E o preço O preço que eu pago é nunca ser amada De verdade De verdade Amante não tem lá E o preço E o preço Ninguém me respeitar Nessa cidade Amante não vai ser fiel Amante não vai ser fiel Show! Pensei que tudo iria desabar Lembre-se quando fiquei Pra aquele mundo não quero voltar Mas veja só Seu mundo se distanciou do meu E agora é que quase Querendo me propor Querendo reviver nosso romance Mas só eu sei o que eu passei E aí? Chegou a hora de ganhar Esqueçando a procura Seu caminho Que hoje eu tô bem melhor Sozinha Gostei de me iludir e ser ousada Só lembre do que foi bom no passado E quando a saudade voer Recordo os tempos que me fez sofrer Aí quem sabe um dia possa dar valor A quem um dia realmente te amou Hoje te encontrei Pensei que tudo iria desabar Pra aquele mundo não quero voltar Mas veja só O que aconteceu Seu mundo se distanciou do meu E agora é que quase me acostumei Você de repente apareceu Querendo me propor Querendo reviver nosso romance Mas só eu sei o que eu passei em vão Chegou a hora da revanche então Esqueçando a procura Seu caminho Que hoje eu tô bem melhor Sozinha E agora é que quase me iludir e ser ousada Só lembre do que foi bom no passado E quando a saudade do que foi bom no passado E depois o tempo que me fez sofrer A quem um dia realmente te amou E quantas vezes te apertou Chama aí Jogada no chão Mas aprendi Tenta pra mim assim ó Se salvar procura o seu caminho E se salvar procura o seu caminho Quando eu tô feito A quem um dia te amou Nosso relacionamento Precisamos conversar Por que não se decide Esse teu papo de fingir pra mim já acabou Calma, sinta aqui Estou interessado em Ela é muito linda É capa de revista sobrenatural Safado Me arrepende Me arrepende de ter me entregado a você Só hoje eu descobri o homem que tu foi Pra mim Você não vale nada E tudo que vivi com você Já apaguei do meu coração Pra não sentir Você só enganou meu coração Pergunto Pergunto Qual é que conheço Toda noite eu soio Limpando no fim Chora, não vai consertar os pedaços quebrados do meu Como um papel muito amassado que não vai mais ser Como era assim Nosso relacionamento não vai enrolar Por que não se decide de uma vez pra mim Esse teu pavos de fingir pra mim Calma, senta aqui Eu vou desabafar E sou interessado em outra pessoa Ela é muito linda É capa de vista sobrenatural Me arrepende de ter me ligado a você Olha pra cá Você não vale Vale nada E tudo que vivi com você Já apaguei do meu coração Pra não sentir Você Eu não falhei E reconheço que errei Toda noite é só Lembrando de mim E chorar E chorar Consertar os pedaços quebrados do meu Como um papel muito amassado que não vai mais ser Como era antes A casa do produções E o perdão Vai William Soll, Wesley e Anderson E a casa do produções Feito no coração pra vocês, gente Lançamento De gravações Foi difícil Essa dor eu esperasse Só que agora Não se lembra isso De tudo que você me fez Eu te amei Como ninguém mais te amou Por um a outra mechou Mas agora Aqui eu já tenho outra alguém Olha pra cá Eu já te amei E você não deu valor Eu já te amei E você não deu valor Foi difícil Essa dor eu esperasse Só que agora Você pede pra voltar Não se lembra De tudo que você me fez Esqueça de uma vez Eu te amei Como ninguém mais te amou Gostosa Mas agora Aqui eu já tenho outra alguém Luiz Henrique Divulgações Esse sim e morão Eu já te amei E você não deu valor Eu te amei E você não deu valor Eu te amei Eu te amei Eu te amei E você não deu valor E você não deu valor Eu te amei Eu te amei E você Eu te amei Olha o serrote Eu te amei Eu te amei Eu te amei Eu te amei Aquele é louco. Deixa eu dizer que isso é mentira. Não passa de uma calônia. Não vê que o que querem. Não liga não. Não pensa em um, não pensa em um, não pensa em um, não pensa em um. Não liga não. Não é chamo de casinha, eu quero um caminho. Baby, não liga não. Não liga não. Não é chamo de casinha, eu quero um caminho. Não liga não. O meu coração é perto do teu. Baby, não liga não. Exclusivo Luiz Henrique Divulgações. O nome dele é Flávio Tenório. Foi sorte de ver pra eu perder todo o meu chão. Já não consigo. Que arde o meu coração. Eu também sou. E tudo que a gente vai ser difícil. Eu não consigo. Porque... Porque... Agora é tarde demais Porque não tem... Canta assim, vai. Canta assim, vai. Porque não me deixa, me deixa, me deixa, me deixa mais. Porque o meu coração já não vai ser mais. Porque não me deixa, me deixa, me deixa mais. Porque o meu coração já não me aguenta mais. Porque não me deixa, me deixa mais. Olha o serrote, olha. O que fizesse não era o bem. Mas onde foi que eu errei? Procuravas motivos pra discutir. Pois tu gostava se o outro alguém. E não deixava se mais crescer. A nossa relação foi em vão. Foi em vão. Eu sei que tu não tava assim. Mas não tava só de vez. Eu não sei. 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 Eu sei que você sempre ludei. Eu sou. Eu não sei. Eu não sei. E já não queres mais E não consigo olhar pra ti E eu já não sou teu Eu já não sou teu E eu já não sou teu Eu já não sou teu Baby Vem mais sucesso essa galera apaixonada assim Cheira no coração pra você Olha gente Chegou nosso horário tá bom Infelizmente hora de ir embora A gente tem um show agora em Gameleira Bem longe Mas olha foi um prazer estar aqui com vocês Obrigada pelo carinho tá bom Por essa energia maravilhosa Valeu ao Dimissão Gravações Ele é auto promoções pé de pano Olha só até a próxima Se Deus quiser a gente vai fazer uma saideira agora Ingrid meu amor Feliz aniversário Vamos lembrar o sucesso nas antigas E o nome dele é Chiquitita Acá seu Produções William Show Wesley Wanderson Valeu Estou achando você Faz tempo que eu não sei O que é ganhar carinho Quer ganhar carinho aos teus Se liga no espaço Lília aqui no cabo Estoura O que é ganhar carinho aos teus O que é ganhar carinho aos teus O nome dele é Claudinho Você pensa que eu não consegui Quando ia se procurar Você sempre me falava que estava cansado Amor Essas desculpas Essas desculpas Ainda sou Ainda sou Ainda sou Ainda sou Pensando bem Vocês se merecem Mas a sua história não vai acabar Coisa que se faz Aqui se paga Ela foi influenciada Por causa de uma amiga De uma amiga E já agora eu vou ligar pra ela Da notícia que ela tanto espera Ela tá livre como um passarinho Pra poder ficar contigo Baby Vocês E tudo bem contigo Eu só liguei pra perguntar Se o meu vestido Me traí Cala a boca Pois estava assim Quando errei Me falou da lanche Erri A que eu comprei pra ti E tanto que eu te dei E te confiei Mas onde que eu errei Sua brincadeira Como a culpa é minha Como a culpa é minha Desliga 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 Já Desliga Agora Você já não tem mais espaço no meu Você me encantou E com teu amigo Em Só vocês Só vocês Só vocês Só Só Pra ver se tu comove o meu coração Pra ver se tu comove o meu coração Pra ver Sei que eu não mereço, me dá só uma chance Prova que eu mudei, mudei porque o amor errar é humano E hoje aqui, pagando por meu erro, eu tô sofrendo amor Castigo é viver longe do teu Valeu gente, até a próxima E até a próxima, se Deus quiser Valeu!